Aprenda a gravar a tela do seu Moto G52. Deslize o dedo na tela duas vezes para visualizar o painel de acesso rápido. Procure e pressione o ícone Gravação de Tela para que você seja redirecionado até as configurações do gravador de tela. Também é possível acessar essas configurações ao tocar em Configurar, Tela e procurar por Gravação de Tela. Nas configurações, você pode escolher o tamanho do círculo onde a filmagem do seu rosto aparecerá durante a gravação. Em Resolução, a escolha será pela qualidade da gravação, em Full HD ou HD. Em Limite de Tempo de Gravação, você também terá algumas escolhas para definir o fim automático da sua gravação. Já em Limite de Tamanho do Arquivo, o tempo não será o mais importante, e sim o tamanho que o vídeo ocupará na memória do seu aparelho. Ao ativar a opção Exibir Pontos de Toque, Toda vez que você tocar na tela, uma pequena bolinha ficará registrada na gravação para servir de referência em cada lugar que você tocou na tela. Dê um toque em Gravação de Tela e em Iniciar. Assim que a gravação começar, você terá algumas opções com ações que você poderá executar na tela. Entre elas, desligar ou ligar o microfone, ativar ou desativar a câmera frontal e desenhar na tela.